Bom hoje são 13 dias de julho de 2022 e nós estamos fazendo aqui uma viagem de moto por Brasília e o mundo é pequeno rapaz olha quem nós encontramos aqui ele me acompanha ele me segue nas redes sociais viu minhas postagens e falou Joaquim Filho você tá em Brasília rapaz eu tô aqui no quartel-general do exército combinamos e vim aqui fazer uma visita a esse grande amigo que passou por pedreiras dois anos e nós vamos agora conversar com ele é tenente subtenente né tenente tenente né tenente era sub era sub agora só tenente ele era sub aí agora ele subiu entendeu é tenente gente Sérgio Rodrigues é um prazer encontrar o senhor aqui queria que o senhor falasse dessa experiência desse momento para a gente se encontrar aqui em Brasília eu queria agradecer né nosso poeta aqui Joaquim Filho eu acompanho ele direto no Instagram sempre vejo essas postagens e eu vi que ele tava em Brasília disse meu amigo você tá na minha cidade convidei né ele para vir aqui na frente do queijo onde eu tô trabalhando e é uma grande satisfação ter encontrado com esse poeta pedeirense grande amigo nosso lá de pedreiras e vou ver se no início do ano que vem eu dou a volta de pedreiras novamente que pedreiras ficou marcada a minha carreira no tiro de guerra lá em dois mil e dezo dezenove e deixei muitos amigos lá tenente o senhor é de onde mesmo eu sou de Teresina ou de Piauí mas minha mãe é Maranhense é de Brejo e em Brasília encontra-se carne de bode para comer? encontra sim encontra carne de bode sim não é igual a carne do Maranhão lá mas carne de bode tem depois que o senhor saiu de pedreiras o senhor foi para onde? eu fui para Formosa Goiás e retornei aqui para Brasília no início de dois mil e vinte e dois ficou lá também mais dois anos? Fiquei dois mil e vinte e vinte e um em Formosa aí agora o senhor tá esperando aqui o seu destino? é agora aqui eu só espero a minha reserva de dezembro de vinte e cinco que eu vou me aposentar me explica o que o que que é o Quartel General do Exército? Quartel General do Exército que é a cúpula do Exército os Generais do Comando do Exército fica tudo aqui todas as decisões do Exército são tomadas aqui no Quartel General do Exército tá certo então mande um alô para o povo de pedreiras mandar um alô pessoal de pedreiras aí meu amigo Bado Índio vai aí vinte viu e o Sargento Mota nunca mais falei com ele abraço a todos aí tá bom Tenente fico com Deus foi um prazer encontrar o senhor aqui viu é uma visita rápida porque é quem viaja de motocicleta é assim mesmo mas o da próxima vez a gente se encontra para a gente tomar um chopezinho tomar cerveja viu muito obrigado viu a visita aí abraço a todos lá em pedreiras beleza meu irmão um abraço